Falta do aço! Chegou aqui mais uma caixinha minha, caixinha como quem diz, caixote da Prozzi, aí já 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 disse tudo, com a minha suplementação para o mês de Outubro. Para vocês verem que o que eu digo efetivamente é o que eu consumo, vou-vos mostrar a minha encomenda deste mês, vou tirar aqui só a fatura e estes coisitos que não interessam nada, para ninguém, e vou-vos falar o porquê. Há aqui malta do meu canal que gosta dos vídeos da Prozzi, há outros que não, há outros que me pedem mais, há quem não me peça nenhum, e a malta do Instagram então pede-me cada vez mais que eu fale sobre suplementação, o que é que tomo, o que é que faço, o que fale sobre os meus treinos, as minhas dietas. Malta, volta a repetir aquilo que eu digo sempre, se vocês gostarem deste conteúdo, vejam, se não gostarem pá, abram, deixem só o like e vejam carros, mas eu tenho que abranger mais coisas, porque eu gosto de mais coisas e a malta que me assiste não gosta só de carros ou só dos vlogs, gosta também desta minha vertente de ginásio. Continuando o vídeo, qual foi a minha encomenda este mês? Pãozinho da Alfa Rouba, eu não como muito, e o que como, procuro comer bom pão, congelo e vou tirando fatia a fatia, às vezes com um, só com aquele queijo light de barrar ou com um peitinho de fiambre, de frango, uma coisa assim suave, não sou muito amigo de pão e pão faz ganhar muito, muito peso. Tenho também aqui os meus pãezinhos de multissereais de hambúrguer para quando eu faço os meus lanchos aos jantares, mais puxar para o lixo, ponho aqui um hamburguerzinho de peito de frango ou de peito de peru, que eu mando fazer lá no meu telhante da zona e faço o género de uma hamburgueria mais saudável. Malta, que toma vitamina C, eu agora, era coisa que eu não tomava muito, aliás a minha vitamina C eu até pedia a Secrezina, acho que é assim que se chama, da própria farmácia, mas agora comecei a experimentar estes, de pôr na água e ir bebendo, pá, eu estou a gostar bastante do sabor. Então, pá, olha, agora pedi mais e pedi sabores que eu nem sequer experimentei e vou experimentar pela primeira vez, pedi mesmo bastante, está aqui muita vitamina C, muita vitamina C, muita vitamina C, atenção, vitamina C também é muito bom para limpar os resíduos de corpo, se vocês terem um bocadinho mais de vitamina C que o próprio organismo precisa, ele vai urinar bastante e vocês libertam bastante água do organismo. O que é que eu pedi mais? Pedi aqui um género de uns donuts light, para aqueles lanchinhos meio facada, meio bons, também ainda não provei, vou provar pela primeira vez estes, não sei se são novos, senão eu pelo menos só achei estes, desta vez na minha busca de adicionar ao carrinho de compras, não tinha visto, vou mandar vir para experimentar. Depois, uma coisa que vocês já sabem, que eu mando vir sempre muitas barrinhas, é um dos meus snacks que eu tenho sempre comigo quando vou falhar algum lanchinho e tal, barrinhas de proteína, substitui sempre qualquer coisa. Depois, o que é que eu pedi mais? Ah, tenho aqui mais um pãozinho, este é também diferente, lá está, para os lanchitos, para aquele pequeno almoço mais atrasado, eu por norma o pequeno almoço faço sempre uma proteínazinha com aveia e tal, mas às vezes acorda assim mais à pressa, pá, um pãozinho, beba proteína, estás a ver? E estão a ver, vocês estão, são muitos a ver, e arranco logo. Proteína, que é esta, também já estava com o stock muito baixo de proteína, então mandei vir aqui as minhas proteínas, esta é de Strawberry e esta é de Cookies and Cream, é sempre os dois sabores que eu consumo mais. Pá, esta é em relação a preço e qualidade, dificilmente tem a melhor. Eu já estou nesta proteína há bastante, bastante tempo. O que é que eu tenho aqui mais? Umas castanhas, já vos tinha mostrado isto na minha última encomenda, elas são cozidas a vapor e também uso como snack. Depois, tenho aqui mais proteína já feita, já feita, eu por norma também tenho isto sempre no frigorífico, tenho aqui bastantes, pedi mesmo bastantes, tenho isto sempre no frigorífico e pá, o fresquinho sabe muito bem. O que eu também costumo ter no frigorífico é as limonadas da Prozis, que para acompanhar, agora já nem tanto porque o verão já está a acabar, mas ainda assim, pá, isto fresquinho do frigorífico, mesmo ali fresquinho, mas não é fresquinho daquela temperatura fresca, é mesmo fresco, tipo mesmo gelado, é pá, é mesmo mesmo bom. Elas têm zero açúcares, zero carbos, zero gordura e têm 16 gramas de proteína, para ter um refresco saudável, para não beber as típicas refrigerantes cheios de açúcar, os típicos, aquelas marcas badaladas que eu não vou falar, se não ainda me precessem, se não ainda me precessem. É bom, tenho aqui mais vitamina C, mandei vir vários sabores, mandei vir também aqui um chocolatinho zero, pá, toda a gente precisa de um chocolatinho, toda a gente precisa de um doce e é uma alternativa àquelas típicas tabletes da desgraça. pá, um quadradinho de vez em quando, ninguém morre, ninguém morre. Para acabar, mandei vir também aqui as minhas claras de ovo, isto para fazer também pequenos almoços, omeletes, grandes omeletes, que eu quando faço é sempre assim, pumba, tudo, isto é meio litro, eu, é logo meio litro, faço sempre grandes carregamentos de claras ovo, eu como bastantes ovos cozidos ou assim feitos em omelete ou pastelões, que eu quando digo pastelões é uma receita da minha avó, basicamente é claras, duas ou três gemas e depois batata doce assim por cima, salzinho, pá, fica daqui, já a minha avó fazia e ainda eu andava à escola, a minha avó Zezinha, vocês conhecem os vídeos. Em termos de comprimidos, a única coisa que eu pedi agora foi a arginina, que eu vou tentar apertar um pouco mais na dieta e um pouco mais na suplementação e a arginina ajuda muito a ter as típicas veias, ajuda muito na vasodilatação, que permite que os nutrientes vão mais rapidamente para os músculos, para as células, para ficar grandes e porra, é o que eu digo malta, vocês através de uma boa alimentação, bom treino, conseguem de certeza ficar magros, eu consegui, vocês conseguem, como eu digo a muita gente, cagamos todos sentados, somos todos iguais, portanto, esta t-shirt diz tudo, sejam a vossa inspiração, também são as t-shirts numeradas de Prozis, sejam a vossa própria inspiração, eu próprio me inspirei muito em youtubers e profissionais do ramo lá de fora, Felipe Franco, pá, inúmeros deles, baseei muitos deles, depois comecei a fazer para mim, por mim e depois, pá, consegui os meus resultados e eu acho que sou a minha própria inspiração, quando eu agora, por exemplo, estou um bocadinho mais gordinho, vejo fotos minhas do ano passado e do outro ano e disse, pá, vou conseguir de novo, vou emagrecer e pá, faço ali dois mozinhos ali à série, perco logo ali 4, 5 quilinhos, volto logo à forma mais ou menos aceitável e vamos que vamos, a caixa ainda tem aqui mais coisas, mas é mais limonadas e mais proteínos shakes, não vale a pena estar a mostrar que são cromos repetidos. Malta, fiquem bem, já sabem, se usarem suplementação, usem o Yuri 10, dá 10% de desconto em todo o site e é sempre uma ajuda para vocês, para mim e para todos nós. Malta, fiquem bem, um grande abraço, grande gás!